Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje mostraremos uma incrível plantação de romans, alimento cada vez mais utilizado no mundo, principalmente pelos seus benefícios à saúde, aumento de imunidade corporal e auxílio no combate ao mal de Alzheimer. Você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Imaginem uma superfruta, que, despretensiosamente, surgiu há 2 mil anos antes de Cristo e hoje, após testes em laboratórios, o suco de uma de suas partes pode fornecer em torno de 16% da necessidade diária de vitamina C de um adulto. Este é todo o poder vindo da romã, que tem uma variedade de fitonutrientes que atuam como antioxidantes no organismo humano. Também é boa fonte de vitamina B5 e potássio, conforme relatório do Instituto Brasileiro de Frutas, o IBRAF. O arilo é a polpa esbranquiçada, translúcida e sucosa da romã, de onde se produz o suco poderoso. Já a parte comestível da semente é chamada de testa. Pertencente ao grupo das punicáceas, pode ser consumida ao natural, ser destinada à fabricação de bebidas e para a extração de ácido cítrico, segundo informações da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A romã surgiu no Oriente Médio e Ásia Menor, tendo sido domesticada por iranianos há mais de 40 séculos. Os fenícios levaram esta fruta para regiões próximas ao mar Mediterrâneo. No Brasil, chegou pelas mãos dos colonizadores portugueses. Segundo especialistas, hoje existem dois tipos de romãs. A amarela, que contém grande quantidade de sementes e um pequeno mesocarpo. E a mais famosa, a vermelha, que possui um pequeno número de sementes e uma grossa camada carnosa. A romanzeira é uma arvoreta que atinge de 2 a 5 metros, de tronco acinzentado e ramos avermelhados quando novos. Pode ter a forma de pequena árvore ou de arbusto. Muitas vezes é podada em formas redondas ou ovais. Daí, ser facilmente encontrada como adornos em jardins domésticos. A árvore se adapta facilmente tanto a climas tropicais e subtropicais, quanto a temperados e mediterrânicos. As flores são vermelho-alaranjadas e simples, ocorrendo variedades de flores dobradas. Ainda existem modelos de flores matizadas de branco, simples e dobradas. Seus frutos são esféricos, com casca grossa, de cor amarela ou avermelhada, manchada de escuro. A planta de romã vai bem nos mais variados tipos de solos. Mas o produtor, para alcançar êxito no cultivo desta superfruta, deve preferir os mais profundos, sempre sob o sol. Como é rústica, tem tolerância moderada à salinidade, às secas e ao encharcamento. Também resiste às temperaturas baixas de inverno. No entanto, é sensível às geadas tardias de primavera. Multiplica-se por sementes ou por estacas de ponta. Para plantá-la, é importante fazer uma adubação com esterco de curral, farinha de osso e superfosfato simples, porque esta mistura auxilia a árvore a desenvolver sua raiz. Para que cresça e renda bons frutos, a adubação deve ser feita no outono. Assim, a romanzeira produzirá suas primeiras flores na primavera. Caso a intenção seja obter uma árvore maior, todos os despontares na base do tronco principal devem ser arrancados. Se a finalidade é ter um arbusto, as pontas devem ser cortadas para que se ramifiquem bastante e atinjam a forma desejada. Uma doença ainda permeada de mistérios e desafios para a medicina pode ter na Romã uma forte aliada. É que uma pesquisa feita com resíduos dessa superfruta, realizada na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, constatou sua potencialidade na prevenção do mal de Alzheimer. Vários estudos apontam que, entre pessoas que consomem frutas e verduras regularmente, é raro o diagnóstico de doenças degenerativas em virtude da idade avançada. Uma importante observação é que na casca da Romã é possível encontrar mais antioxidantes do que em seu suco e polpa. Se você gostou do vídeo, curta e comente. Não custa nada para você e nos ajuda bastante. Fique agora com algumas imagens da superplantação de Romãs. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto